Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por Ti Todos os versos e canções Que eu conseguir cantar Todas as vezes quebrantar Só quero te falar Que Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém, amém Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém, amém 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 Música Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Amém.